Que que é isso mano? Caraca velho Fala aí pessoal, meu nome é Lucas Elbert E galera, hoje a gente vai tá entrando dentro da construção Abandonada atrás do Cabeça de Sirene Pra quem não sabe galera O Cabeça de Sirene é esse bicho aqui Sério, ele é muito sinistro e estranho Pra quem não sabe, ele faz um barulho De sirene, tá? É meio óbvio, mas sim, ele faz um barulho De sirene muito alto E se você escutar o barulho da sirene dele Corre o mais rápido possível Porque assim galera Você não vai acreditar no que o Cabeça de Sirene é capaz Galera, eu vou contar uma história aqui real Que aconteceu com um menino lá nos Estados Unidos Que o Cabeça de Sirene pegou ele Esse garoto galera, ele saiu pra acampar Em uma floresta com os pais dele Presta só atenção nisso, essa história é real Quando amanheceu galera, a mãe do garoto Pediu pra que ele fosse num lago Próximo ao acampamento, pra ele buscar água Pra ela, porém o que ele não sabia É que o Cabeça de Sirene Tava atrás das árvores, observando ele o tempo todo E galera, o Cabeça de Sirene Pegou o garoto e simplesmente desapareceu Depois de muito tempo de busca galera, sério A polícia demorou muito tempo pra encontrar o garoto Depois de mais ou menos 7 dias de busca galera Eles conseguiram encontrar o garoto no meio da floresta E sabe o que o garoto falou galera? O bicho que pegou ele tinha a Cabeça de Sirene, sério galera E que fazia um barulho de sirene muito alto Agora para pra pensar Barulho de sirene Um bicho alto O Cabeça de Sirene, sério galera E isso nos leva a pensar que o Cabeça de Sirene Talvez realmente existe E essa história é baseada em fatos reais Então galera, é isso que a gente vai estar fazendo aqui hoje A gente vai estar entrando lá dentro da construção abandonada Pra gente procurar o Cabeça de Sirene Inclusive galera, eu já fiz um vídeo aqui no canal Acampando numa floresta Às meia noite Atrás do Cabeça de Sirene Sério, se você ainda não assistiu Eu acampei numa floresta E tentei enfocar o Cabeça de Sirene Sério, vocês não vão acreditar galera Eu escutei o barulho da sirene Então assim que acabar esse vídeo aqui Você entra aí no canal E assiste ele, beleza? Se você é novo aí Já se inscreve aí no canal Deixa o seu like aí no início do vídeo Então é isso galera Bora aqui começar esse vídeo Que eu tô muito ansioso O meu celular já tá aqui Pra gente conseguir assistir em tempo real Tudo o que tá acontecendo lá dentro da construção E bora lá procurar o Cabeça de Sirene Pronto galera, bora aqui iniciar Vamos aqui procurar pelo Cabeça de Sirene Sério galera Eu tô ansioso porque eu quero descobrir Como que o Cabeça de Sirene é de perto Porque assim galera A gente sabe que ele é alto E que ele tem umas sirenes na cabeça E que ele faz um barulho muito alto Mas como será que ele é de perto? E é isso que a gente vai tentar descobrir Bom, que isso? Gente, alguma coisa pegou o carrinho ali Vocês viram? Alguém tentou levantar o carrinho Será que foi o Cabeça de Sirene? Ou será que foi o Chaves? Falando nisso galera Cadê o Chaves? Até agora nenhum sinal dele aqui dentro Que estranho Geralmente assim no início ele já aparece Mas vamos continuar aqui galera A nossa busca pelo Cabeça de Sirene Tá, por enquanto Nem um sinal dele galera Vamos ver O carrinho por enquanto também tá tranquilo Não perdeu o sinal Em nenhum momento Vamos continuar aqui Tem uma fita ali no... Gente, a porta fechou sozinha velho Não, 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 não Gente, o que eu faço? Peraí Gente, o carrinho... Ah não, voltou, voltou Gente, caraca A porta fechou sozinha Agora a gente tem que dar um jeito De abrir ela galera Vamos aqui tentar abrir ela Peraí Eu já sei E se a gente empurrar ela? Foi Foi Caraca, deu certo Vamos sair aqui fora pra gente ver Eu acho que a Cabeça de Sirene tá aqui dentro E... Gente O Chaves, cara Olha ele ali Ele tá aqui dentro sim Eu sabia que ele tava... Então quer dizer Que ele tava atrás do carrinho galera Porque o carrinho tava bem aqui Gente Ele tava atrás do carrinho O que é aquilo na cabeça dele? Gente Tem alguma coisa Em cima da cabeça dele O que é isso mano? Ele tá se mexendo Ah lá gente O que é aquilo? Tem um negócio em cima da cabeça dele Galera Comenta aí na descrição Se você sabe o que é isso Parece um relógio O que você acha que é? Comenta aí na descrição Será que é um relógio? Eu acho que é um relógio galera Caraca velho Olha que bizarro mano Não, não, não Será que ele tá tentando me avisar Que o Cabeça de Sirene tá aqui dentro? Ah e vale lembrar galera Que eu vou colocar um dispositivo no carrinho Pra não conversar com o Chaves Se é... Vocês viram isso? Alguém fez aquilo lá com o carrinho Alguém puxou o carrinho com tudo pra trás Não fui eu galera Alguém puxou o carrinho Eu tenho certeza que foi o Cabeça de... Gente, vocês escutou esse barulho? Será que foi o Chaves? Mas foi um barulho de sirene velho Que bizarro Olha o Chaves galera Caraca mano Ele é muito bizarro Só que assim galera Eu gosto do Chaves Porque ele tá ajudando a gente E ele ajudou inclusive a gente Quando eu entrei aqui dentro Atrás da Peppa Pig Sério A Peppa Pig tava jogando um pano Na frente da câmera do celular E ele ia lá e ajudava a gente Então vamos continuar aqui galera Gente, e esse carrinho? Vamos tentar tirar esse carrinho daqui de dentro galera Ele tá sempre aqui dentro Nesse mesmo lugar Vamos tentar levar ele lá pro outro quarto Vamos ver se a gente consegue sim O Cabeça... Gente, eu acho que alguma coisa passou ali Alguma coisa grande Vocês viram? Será que foi o Cabeça de Sirene galera? Caraca, que susto! Gente, o Chaves não quer que eu mexa no carrinho Vamos empurrar o dois então Olha isso galera A gente tá empurrando os dois O Chaves e o carrinho Olha o jeito que o Chaves ficou Ficou de cabeça pra baixo galera Que bizarro mano Caraca Tá, a nossa meta de procurar o Cabeça de Sirene Ainda continua galera Vamos continuar aqui empurrando Tá, vamos tentar aqui Aos pouquinho Peraí Tá, eu acho que... Peraí galera Caraca, vocês viram o jeito que ele levantou galera? Que bizarro galera O que é isso? Gente, o que ele tá fazendo? Calma aí, calma aí Gente, o carrinho perdeu o controle O que é isso? Ele... Gente, o que ele tava fazendo? O carrinho simplesmente perdeu o controle Volta carrinho Aí, voltou, voltou galera Caraca, olha que... Gente! Ele tirou a lanterna do carrinho O que é isso mano? Caraca velho Agora o carrinho tá sem lanterna velho O que eu faço velho? Gente, olha isso Galera, ele tirou a lanterna do carrinho O que é que eu faço gente? O carrinho agora tá sem lanterna Olha que bizarro mano O que será que ele quer? Caraca Sério, eu tô com medo galera Sério mano Eu tô com muito medo Mas vamos Ele foi lá pro outro lado Eu acho que ele entrou lá no outro quarto galera Caraca velho Que bizarro Olha a lanterna ali mano Gente, ele correu lá pro outro quarto Mas eu tô com medo Vamos ver se a gente... Olha isso A gente não consegue ver nada Será que foi ele? Ou será que foi o... Gente, eu escutei um barulho aqui atrás Será que foi ele ou foi o cabeça de sirene? Gente, por que? É só eu falar o nome cabe... Ah gente, a lanterna Foi só eu falar o cabeça de sirene Que eu escutei um barulho O que é isso gente? Será que ele tá aqui? Gente, o que é isso cara? O que é isso gente? Eu não tô conseguindo controlar o carrinho direito Nossa gente, eu acho que eu passei por sirene Gente, o cabeça de sirene tá aqui gente Não, 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 não O Chaves galera Caraca, que susto O que será que o Chaves quer? Agora eu não sei Será que o Chaves tá tentando ajudar a gente? Cara, eu preciso colocar o dispositivo no carrinho Pra gente descobrir o que que o Chaves... Gente, eu acho que o Chaves tá... O Chaves colocou a lanterna de volta no carrinho galera Olha isso mano! Caraca velho, ele ajudou a gente Gente, então o Chaves esse tempo todo Na realidade ele é o nosso amigo Ele não quer estragar o carrinho Caraca velho, então foi o cabeça de... Gente, de novo gente Eu tenho certeza que o cabeça de sirene tá aqui perto Que isso gente? Foi só eu falar o cabeça de sirene aqui Que isso? Alguma coisa pegou o carrinho galera Não, 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 não Não, não, não Eu não tenho controle gente Eu não consigo controlar Não, 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 não galera Que que é isso? Tá levando o carrinho pra algum lugar Gente, é o cabeça de sirene É ele mesmo Olha o barulho Caraca velho Gente, o Chaves apareceu pra tentar ajudar a gente Eu acho que ele vai ajudar a gente Caraca, olha isso cara Que isso? Gente Eu acho que ele tá lutando com o cabeça de sirene Olha isso, ele tá expandendo o cabeça de sirene galera Caraca É meio engraçado o Chaves dançando Que bizarro gente Seria muito... Olha aí O Chaves virou uma voadora ali Pra espantar o cabeça de sirene O Chaves sabe lutar também galera Sério Esse episódio aqui tá Gente, o cabeça de sirene Empurrou o carrinho em cima do Chaves Não Será que ele fez alguma coisa com o Chaves? Será que ele machucou o Chaves galera? Não Galera O que será que ele fez com o Chaves galera? Não Não, 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 não Galera O que será que aconteceu? Gente, eu acho que o cabeça de sirene Fez alguma coisa com o Chaves mano Vocês viram isso? O Chaves tentou ajudar a gente Ele tentou salvar a gente Mas o cabeça de sirene Jogou o carrinho em cima dele Será que o cabeça de sirene fez alguma coisa com o Chaves? Não, agora a gente precisa entrar lá dentro Pra gente tentar descobrir o que realmente aconteceu Caraca, tomara que ele não tenha feito nada com o Chaves galera Então bora lá dentro ver o que realmente aconteceu Pronto galera, eu acabei de chegar aqui na construção abandonada E sério galera, eu tô procurando aqui E até agora nada deu encontrar o meu carrinho Tá, vamos ver Vamos entrar aqui nos outros quartos galera Peraí Que isso gente Gente, eu acho que o cabeça de sirene tá aqui Caraca, velho E agora gente, como que eu vou fazer Pra pegar o meu carrinho galera E se ele tiver aqui dentro Tá galera, vamos entrar lá Pra ver se a gente consegue Gente Ele tá aqui dentro galera Vamos ser rápido Vamos ver Gente, achei o meu carrinho galera Achei Tá galera, vamos aqui pegar o meu carrinho Vamos sair daqui que eu tenho certeza De novo galera Vamos sair daqui